Eu tô gravando, né? Eu tô gravando, né? Você sempre foi o dedo no teu olho? I'm crying, I'm crying Oi, pessoal! Hoje eu sou a sua professora de inglês! Vocês estão prontos? Vem comigo! Pessoal, então, hoje finalmente é o dia da Jéssica, que é a sua professora ensinar o TH, que é uma das pronúncias mais difíceis que o brasileiro encontra, porque esse som não existe no vocabulário brasileiro, não é, Jéssica? Sim. Então é quase impossível! Impossível de fazer, entendeu? Então, na verdade, o som do TH, ele tem três sons. Um som é o sem voz, um é o com voz e o outro é de T mesmo, tá? Então, como é que é, Jéssica, o som? Primeiro, segundo? E o terceiro? T. T. Yeah! Esse terceiro de T, tá? É uma muita exceção. Eu só encontrei, na verdade, seis palavras que começam com TH, que tem o som de T. Porque o que nós vamos aprender hoje mesmo é o sem som, que é o... E o com som, que é o... Né? Sim! Então vamos lá, ó. Primeiro. É o do TH sem o som, mas com o sopro, tá? Esse é o símbolo aqui, tá? Quando você estiver estudando, você vai ver esse símbolo, você vai saber que o som é de... Tá? E o que que é? Você tem que fazer esse meio sorriso, tá? E você tem que pôr a língua entre os dentes. Vai lá, mostra, Jéssica. Então, por exemplo, não é o som de T. Você tá vendo que a gente faz assim com a boca? T ou F. Não é nenhum dos dois. É entre os dois, é... Eu faço esse sorriso do T, mas o F não pode ser ele, porque esse, o TH, eu coloco a língua entre os dentes e sai um ar, um sopro. Tá? Então vamos pronunciar as palavras com TH no início da palavra, tá? Três exemplos. Vamos lá, Jéssica. Thank you. Thank you. Think. Think. Thoughtful. Thoughtful. Did I say right? Correct. Yay! E agora as palavras com TH no meio da palavra. Authority. 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 A segunda. Bathroom. Bathroom. Essa é a churrasco. Falei certo? Bathroom. Ela é minha professora também. E a outra? Authentic. Authentic. Agora, só lembrando que todas as palavras que a gente está falando é do som do... Vamos agora falar as palavras com TH no final, tá bom? Health. Health. Teeth. Teeth. Bath. Bath. Ok? Vão repetindo essas palavras até vocês aprenderem. Não se esqueça. A língua entre os dentes e um sopro. F... Esse TH que a gente chama o TH com som, ele tem uma vibração. Às vezes até coça assim o lábio um pouco, né, Jess? Tem uma vibration. Você ainda continua pondo a língua atrás dos dentes, só que ela tem um som. Não tem tanto sopro, né? Então é... V... Eu faço parecido, gente, mas que vocês têm que seguir o dela, tá? Porque é o dela que é correto. Mostra lá, Jess. H... Então vamos começar agora, dar o exemplo das palavras e eu vou usar os primeiros exemplos com as palavras que começam com TH com som de... Ok? Vamos lá, Jess. That. That. They. They. Them. 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 This. Agora vamos para as palavras que o TH está no meio, tá bom? Feather. Feather. Não? É... Vamos lá, de novo. Feather. Feather. Yeah! Yeah! Feather! Feather. Next. Weather. Weather. Imagine. Ok. Então faz. Together. 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 Me practice makes perfect. Yeah. Together. Agora nós vamos para as palavras que terminam com TH, com esse som esquisito. Vamos lá. Bathe. Bathe. Breathe. Breathe. Ok, agora para finalizar, tem umas exceções, são pouquíssimas, mas existem palavras que começam com TH e o som é de T. O T, o nosso T normal. Não é aquele T T. É o T T, ok? É o T inglês, tá gente? Não é o T brasileiro. Então vamos lá. Thomas. 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 Então, o meu Thomas é escreva com TH, mas o som é de T. Thailand. Thailand, né? O país da Tailândia. Thompson. Thompson. Outro nome. Geralmente são nomes, tá? Therese. Therese. Time. Time. E esse time não é o time de tempo, tá? Ele é o time, que vocês estão vendo aqui escrito, que é uma erva, né? Que a gente usa na comida. Tá bom? Então, pessoal, é isso que eu tenho para vocês hoje. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado a melhorar a sua pronúncia com a nossa professora Jessica. Ela sabe que tem um monte de gente que ama ela aí do outro lado da tela, viu? Porque eu recebo tanto pedido e ela voltou. Mas, se você gostou desse vídeo, não esqueça de pôr um joinha, né, Jess? Sim. Puta like for us. Please, ok? E se você é novo por aqui, welcome! Não saia sem se inscrever no nosso canal aqui, que a gente tem muita coisa legal para repartir com vocês, tá bom? Um beijo! Fiquem com Deus! Obrigada, Jess! De nada! Tchau! 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 Até peidei com a boca! Ah, queria só deixar uma nota especial aqui para vocês, que eu recebo muita pergunta sobre isso, então já quero responder hoje, tá? Meus filhos falam português, mas eles falam com acento muito forte, eles falam com erros gramaticais ainda, mas eles vão à escola de português uma vez por semana, que é uma associação brasileira aqui, ABCD, que ensina a ler, escrever e a falar português, mas eles têm dificuldade, como qualquer criança teria. Imagina se o seu filho estuda inglês uma vez por semana no Brasil, e mesmo que o pai dele seja americano, e vocês morem no Brasil, os amigos são brasileiros, a escola é brasileira, a comida tudo é brasileiro, então a língua nativa do seu filho vai ser o português, entendeu? Então a dificuldade vai ser com o inglês. Então o meu caso é o contrário, meus filhos têm um pai australiano que fala inglês, os amigos falam inglês, toda a vida deles é inglês, eles nasceram aqui, e a língua deles nativa é o inglês. Então o português é uma segunda língua que eles adoram, que eles se esforçam muito, mas ela ainda não é perfeita, tá bom? Espero que vocês entendam, que eu já tenha respondido a pergunta de tantas pessoas que me fazem a respeito disso, e é isso, tá bom? Um beijo e tchau! e aí e aí o o E aí E aí E aí E aí E aí